A campanha de vacinação contra a gripe já foi prorrogada e só vai terminar quando os estoques de vacina acabarem. Mas tem um grupo que anda preocupando e muitas autoridades, viu? É o das crianças. Em toda a nossa região, a meta ainda está longe de ser atingida. A Gabriele trouxe o Ian no postinho logo cedo para tomar a vacina. Ele tem dois anos e pela primeira vez foi imunizado contra a influenza A e B. A garganta dele inflama muito fácil, aí a gente gasta bastante com medicamento. Tomando a vacina, você espera que até essas gripes que ele pega diminua um pouco? É, eu espero isso, né? Que a gente gasta bastante com remédio. O grupo das crianças é o que mais preocupa as secretarias de saúde da região. Em Aracatuba, apenas 55% das crianças entre 6 meses e 5 anos foram vacinadas até agora, sendo que o recomendado é 90%. Em Presidente Prudente, 66% delas tomaram a vacina. Já em São José do Rio Preto, o número é um pouco maior, com 81% de cobertura. Por conta da baixa procura, o Ministério da Saúde liberou que as crianças entre 5 e 9 anos também procurem os postos de saúde para se imunizar. Os pais que ainda não levaram os filhos para tomar a vacina da gripe têm motivos para se preocupar. As crianças são as maiores vítimas da gripe H1N1 no Brasil neste ano. De janeiro até agora, foram 44 mortes pelo país, número três vezes maior do que no mesmo período do ano passado. As crianças muito pequenas, assim como os idosos ou pessoas que já têm doenças prévias, como doenças cardíacas e pulmonares, elas são mais suscetíveis. Agora, a baixa cobertura nessa faixa de idade faz com que muito mais crianças tenham contraído a doença. E quando você tem muitos casos, fatalmente você vai ter mais casos graves. O principal motivo que deixa muitos pais com medo é a reação que a imunização pode dar na criança. Mas para o infectologista, isso é um mito, muitas vezes disseminado na internet. Você pode ter um pouco de dor local durante um ou dois dias, você pode ter uma febrícula, a criança pode ficar meio chatinha, meio incomodada durante um ou dois dias, mas também é só isso. Então, não há motivo para não se vacinar. E é muito importante também a gente lembrar que pela internet corre muitas informações erradas de que a vacina pode causar tais e tais problemas. Tudo isso é mentira. Está lembrado do Ian? Olha aí, já deu tempo dele ser vacinado. Um pouquinho de trabalho, mas a Gabriele está mais aliviada agora. Dá muita dó, mas é melhor, é bom para ele, né? É bom para a saúde também. Que gracinha! E a vacinação está disponível em todas as unidades básicas de saúde.